Agora 6 horas e 14 minutos, estamos de volta ao vivo no 6 horas notícias pela sua TV em tempo aqui para a capital e para todo o interior do Amazonas. Eu quero saber se você já está mandando sua foto, hein? Você já levantou da cama aí? Você já está tomando aquele café da manhã gostoso, se preparando para ir para o trabalho, para ir para a escola? Está aí na tela o nosso WhatsApp 993276649, eu vou repetir, 993276649 é o número que você vai mandar sua foto para mim com aquele café da manhã gostoso, né? Para mostrar que você amanhece muito bem informado com a gente todos os dias, eu vou te esperar, hein? Olha só, os motoristas de aplicativo seguem com o protesto em frente à refinaria lá na zona sul da capital. A categoria reivindica redução no preço da gasolina. Pela rua escura que dá acesso à refinaria, diversas carretas estacionadas. Caminhoneiros estão preocupados com os atrasos na entrega dos combustíveis. Atrapalha o meu trabalho, atrapalha as pessoas lá do meu estado também, que no caso eu puxo para a usina. Aí, com certeza, o restante dos caminhões, dos bitrem estão chegando, não vai ter como a gente entrar. O fornecimento lá é no máximo dois dias, acaba a energia. Eu quero ver como é que eles vão fazer, se eles vão sustentar a manifestação deles aqui. O protesto teve início na noite desta segunda-feira, aqui na estrada do Marapatá, onde fica a refinaria que abastece a capital e região metropolitana de Manaus. Os motoristas de aplicativo querem, com a manifestação, a redução no valor do preço dos combustíveis nos postos. Nós estamos aqui no intuito de manifestar exatamente a nossa contrariedade aos preços abusivos que estão sendo exercidos pelo cartel dos postos de combustíveis aqui na cidade de Manaus. Quero frisar aqui a população que está nos assistindo, que esse direito não é só um direito de nós, motoristas de aplicativo. É de todo cidadão. Durante todo o dia, os motoristas de aplicativo liberaram somente os caminhões-tanque, que iriam abastecer unidades de serviço imprescindíveis à população. Pela noite, os ânimos ficaram exaltados pela proibição de mais motoristas aderirem ao movimento. Segundo a categoria, eles foram impedidos de entrar na rua da refinaria, versão contestada pela polícia. Nós deixamos de forma bem clara, a polícia militar trabalha dentro da legalidade, necessidade, proporcionalidade, conveniência, oportunidade, dentro da razoabilidade. Várias explicações foram feitas, inclusive de se unirem, de se fortalecerem, de se reunirem, estudarem a estratégia deles aí e virem em outro momento. Mas não pode permanecer aqui 24 horas, porque está atingindo as atividades. Nas últimas 36 horas, apenas 10 caminhões-tanque haviam saído para abastecer capital e interior. Olha, eu vou lá para o interior do Amazonas, lá para Itacoatiara, onde os taxistas fecharam as duas pistas da rodovia AM-010. Isso foi mais um dia de protesto, né, cobrando melhorias na pavimentação da rodovia, que, olha, gente, está tomada por buracos. E isso, segundo os moradores, deve atrapalhar aí o acesso de turistas à festa do abacaxi, que acontece em Novo Remanso, que é próximo ao município de Itacoatiara. A gente vê agora na reportagem. Motoristas, caminhoneiros e taxistas da vila de Novo Remanso, no município de Itacoatiara, bloquearam a rodovia AM-010, no quilômetro 170, por volta das 6 horas da manhã. Eles cobram das autoridades melhorias na infraestrutura da estrada. Tem muito buraco sobre a UBS, sobre os caminhões de abacaxi, sobre o nosso trabalho de táxi, a gente, de vez em quando, leva paciente. A reclamação dos buracos na estrada é muito grande. Segundo os manifestantes, a festa do abacaxi está se aproximando e eles temem que as condições da estrada atrapalhem o fluxo de turistas. Essa já é a segunda manifestação em menos de um mês, aqui na rodovia AM-010. Os trabalhos de recuperação continuam lentos e a paciência dos motoristas está cada vez menor. Que coisa, hein? E olha, funcionários da saúde e também professores também fazem manifestação, só que dessa vez, lá em Parintins, na terra dos Bumbais, o motivo é o mesmo aí, o motivo é que o Simpol, né, é o congelamento de salários, na verdade. Quem traz as informações pra gente é o Tadeu de Souza, na tela dos 6 horas. Bom dia, bom dia a você em casa, bom dia a parintinenses que moram na capital do estado, que estão aguardando as informações aqui da ilha Tupinabarana. Nós estamos aqui na Praça da Liberdade, no centro da cidade de Parintins, a praça onde acontecem as grandes manifestações aqui na ilha Tupinabarana. Daqui a pouco vai haver a primeira manifestação de professores e funcionários da saúde aqui no município de Parintins, em relação a uma medida do governo do estado que congela os reajustes salariais. E as lideranças desse movimento estão aqui conosco, e eu converso com o Ronaldo, que é quem lidera o movimento da saúde, está aqui também o professor Juscelino, mas quem fala conosco é o Ronaldo. Como é que vai ser essa manifestação? O que vocês estão reivindicando? Essa reivindicação está se fazendo com o objetivo de revogar uma PL 09, barra 2019, que transformou-se na lei 198, que congela todos os salários dos servidores públicos do estado do Amazonas. É em detrimento disso que nós vamos fazer essa manifestação aqui na Praça da Liberdade, daqui a pouco, às 8 da manhã. Muito obrigado ao Ronaldo, que é um dos líderes do movimento, que está também o professor Juscelino, que é da delegacia do sindicato dos professores aqui do município de Parintins. Daqui a pouco a gente mostra no agora como foi a manifestação, como está o dia de hoje, o dia de manifestação aqui na ilha Tupinabarana. Volto com você aí no estúdio. Olha, Tadeu de Souza, olha, dia de manifestação não apenas lá em Parintins, aqui em Manaus, hoje é dia de manifestação em vários locais, né? Alguns servidores do estado pretendem aí se manifestar, protestar, em frente à sede do governo lá na Compensa, na Zona Oeste de Manaus. E neste momento, os servidores filiados ao sindicato dos policiais estão em frente à delegacia geral lá no Dom Pedro, de onde eu falo ao vivo com a May Chapiama, bota ela na tela pra mim. Muito bom dia, May! A May me ouve? Não ouve? Daqui a pouco a gente volta com ela, porque o pessoal da polícia já está aí concentrado desde as primeiras horas da manhã. A May daqui a pouquinho traz ao vivo as informações pra gente. Olha, gente, em entrevista a um portal, depois de anunciar aí o adiantamento de 50% do 13º salário, o secretário estadual de Fazenda, Alex Deldiglio, disse que o governo teve de gastar o dinheiro que seria usado para adiantar o 13º dos servidores. Isso faltando apenas 8 dias pra terminar o mês de julho, que é quando esse pagamento é feito, todos os anos aqui no Amazonas. Ele justifica a utilização do recurso para complementação da folha de pagamento do mês. O secretário afirma que isso ainda é reflexo, segundo ele, da herança do ex-governador Amazonino Mendes, que ele diz que fez gastos aí acima do que o Estado poderia fazer. Essa vai ser a segunda vez que a parcela do 13º salário dos servidores estaduais não vai ser pago antecipadamente. A primeira vez foi no governo Melo, em 2016, quando foram pagos apenas 30% do valor na parcela. A gente vai acompanhar mais informações aí sobre esse pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais na nossa programação e também em todos os nossos telejornais. O governador Wilson Lima visitou as obras do Anel Viário da Torquato Tapajós. A conclusão está prevista para o primeiro semestre do ano que vem. A ordem é aproveitar o verão amazônico e acelerar o ritmo de construção do sistema viário que vai integrar as zonas oeste e norte de Manaus. De acordo com o engenheiro aqui da obra, cerca de 80 homens estão trabalhando nesse momento para acelerar um pouco mais os trabalhos. É que a entrega dessa primeira fase ficou agora para o fim deste ano. A segunda etapa ficou para o segundo semestre de 2020. Nessa primeira etapa, até dezembro, nós vamos entregar até a ponte do Tarumã, até ali a entrada da vivenda, e ano que vem a gente deve concluir a segunda etapa dessa obra. Wilson chegou com meia hora de atraso, ignorou a presença da imprensa e foi direto conhecer o andamento dos trabalhos da principal obra do governo dele aqui na capital. Olha, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, alguns voos podem ter mudança de horário. O motivo? Obras para recuperação da pista. Quem traz os detalhes para a gente na tela dos 6 horas é a Bárbara Mitoso. É isso mesmo, a obra de recuperação da pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes começou na segunda-feira e vai seguir até o dia 20 de dezembro. Com isso, a pista do aeroporto vai ter aí algumas interdições e vai alterar o horário de alguns voos. O planejamento dessa obra foi feito em conjunto com as 8 companhias aéreas que atuam, que operam voos aqui no terminal. Então, dessas 8, 5 vão precisar aí remanejar o horário dos seus voos de acordo com a interdição da pista do aeroporto. As mudanças previstas são para os voos de segunda, quarta e sábado das 4 horas da tarde às 11 horas da noite, de terça, quinta e sexta-feira das 5 horas da tarde às 11 horas da noite. Agora, uma recomendação aí da Infraero é que as pessoas que compraram suas passagens aéreas nesse período até o dia 20 entrem em contato com a companhia para saber se o seu voo, o horário do seu voo aí vai sofrer alguma alteração. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara, pelas suas informações. É isso, entre em contato com a companhia para você não ter surpresas aí na hora de pegar o voo. E olha só, gente, eu quero saber se você mandou só foto. Tem uma enxurrada de fotos chegando aqui para a gente no 6 Horas Notícias e é claro que eu fico muito feliz e vou mostrar agora meus telespectadores. Mas antes, rapidinho, Manu, eu vou mostrar aí para o pessoal mandar mais. Foto 993276649, 993276649. Mostra para mim quem está comigo hoje, Manu. O Vitor e a Vitória do Alfredo Nascimento grudadinhos aí, os irmãos prontos para ir para a escola. Um beijo, meus amores. Obrigada pela companhia. O Flávio e o Matheus do Amazonino Mendes dentro do ônibus já indo fazer os seus afazeres. Um beijão para vocês, viu, gente? Obrigada pela companhia. A Cariane e o Lucas comigo de fundo. Beleza, Cariane? Do Educandos, o Lucas ainda está com aquele soninho, mas está ligado já com a gente, viu? Um beijo para vocês. Quem é? O Paulinho? O Paulinho de Coari, no interior do Amazonas. Um grande beijo para o município de Coari, no nosso interior do estado. A Débora do Boas Novas ainda está naquele soninho gostoso, né? Mas mandou a fotinha para a gente, a mãe mandou para a gente. Obrigada, viu, meu amor? Um beijo para você. O Jonathan e o Robson ligadinho no Santa Etelvina, já estão trabalhando, mas estão ligadinhos com a gente para ficar muito bem informado no trabalho. Obrigada, meninos. Um beijo para vocês. A Lenira da Betânia, que linda. Olha, mandando beijo. Beijo para você. Que linda. Obrigada, viu? Joel do Mutirão, também comigo de fundo ali. Gostei da foto, hein, Joel? Um grande abraço para você. O Daniel do Santo Antônio, que lindo, meu Deus. Um beijo para você, meu amor. Já muito bem informado desde cedo, né? E o José do Francisca Mendes, também mandando a fotona aí para a gente. José, um beijo para você, viu? Obrigada pela companhia. Agora são 6 horas e 27 minutos. Você continua mandando sua foto, que eu vou mostrar ainda hoje aqui no programa. Não sai daí, não, que a gente volta já, já. Música 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 Música